Olá, Sportinguistas! Sejam bem-vindos ao canal Notícias do Sporting Clube de Portugal. Hoje vamos falar sobre Zeno Debaez, um dos nossos jovens talentos que tem despertado curiosidade entre os adeptos. Antes de revelarmos os detalhes, convido-te a inscrever-se no canal e ativar as notificações para não perderes nenhuma atualização. E não te esqueças de deixar o teu like e partilhar com outros Sportinguistas. Zeno Debaez chegou ao Sporting como uma jovem promessa do futebol europeu, mas ainda não se tornou titular regularmente. Ele explicou que está se adaptando ao futebol português e ao sistema tático do clube. O jogador não está preocupado com a situação e está empenhado em superar as barreiras linguísticas e táticas. Com o tempo, é provável que ele se torne uma peça importante na equipa. Zeno já foi titular em um jogo oficial, mostrando que o treinador confia nele. É normal que um jovem jogador precise de tempo para conquistar seu espaço em um clube tão competitivo. Acham que Zeno Debaez vai conquistar a titularidade nos próximos jogos? Deixem os vossos comentários e participem na discussão. Se ainda não o fizeste, inscreve-te no canal e ativa as notificações para ficares a par das novidades do Sporting. E não te esqueças de deixar o teu like para apoiar o nosso trabalho. Obrigado por estares conosco. Viva o Sporting!